E aí, tropinha? Buscar meu parceiro pra assistir o futebol, me acompanhar aqui o dia todo hoje. Meu mano, meu irmãozão, fã, parceiro, filhão Henrique. Fala aí, Roberto, como é que foi o jogo de hoje aí? Não joguei, mas foi boa. Teve uma boa atuação, né? Ganhamos de quatro, quatro a dois. Não jogou, só fala, esse aqui só fala, esse aqui só fala. Jogar joga porra nenhuma, o time dele só tem que cansar da lá, ó. Grava lá o barrigudo lá, só barriga de lama. Grava lá, homem. Aí, lá. Fala aí, quer jogar, vai jogar com a gente agora, vai pensar? Não jogar não, sou mascote, sou mascote. Não, vai ter um time de mascote nosso aí, te botar pra jogar com a gente. Só pra ver a gente zoar mesmo. Tá pegado aí. Henrique, agora tá mexendo 10x10. Adidas aí, Nac, se quiser patrocinar a Matinhas da Futebol Clube aí, estamos aceitando. A saída do Zuzú já deu uma moral, tá patrocinando a gente. A saída do Zuzú, Robertinho e do Gino. Só patrocino forte, só patrocino forte. Esquece, vá, vá, vá. Aí, meu Paulzinho tá aqui, ó. Fura com o Costa, fura com o Costa. Fui ver a arte desse craque aqui jogar, cadê? Só ficou lá de fora lá gritando, né? Não tem jeito hoje, mas hoje nós vamos arrebentar tudo. Semana que vem, contra o Botafogo, nós vamos executar os caras. Hoje a Matinha deu... Olha, segura, segura, mascaranha! Hoje a Matinha deu mais um rebaixamento pro Vasco. Segundo rebaixamento do Vasco hoje. Ganhamos o Vasco, foi rebaixado Tom Fola do campeonato. Tiramos ele. E de novo o Vasco rebaixado, esquece. Aí o time da Matinha, como é que tá? Tá ruim ou tá péssimo? Não dá, a gente tem uma chance maneira. A gente tava na frente. Não tava em segundo colocado, descemos um pouquinho. Só um pouquinho. Dependendo do jogo de hoje, pelo menos nós estamos dentro das oitavas. A Matinha jogou bem, jogou firme. A gente jogou e gostou da atuação. Tava só aquele que é um pisadão do cara. Não, aquele é meu cunhado. Ainda não viu eu jogando não, né? Vai ver domingo. Eu tô com o joelho machucado, mas... Apertinho o que? É canhoto, né? Canhotão, brabo. Esquerdão do brabo. Bota a cara, neguinho. Preto, louro. Já viram isso? Preto, louro. É ele mesmo. Alex, o brabo. Te reganhei, mané! Você tá te reganando porque tu ganhou ele mesmo. Eita puta. Aí, chegando minha filha aqui, galera. Chegando minha filha aqui, ó, com o pai dela. Aí, minha filha chegando aqui com o pai dela. Olha que preta gostosa. Olha que preta gostosa. Tá robertinho do gelo, pô. Segura. Tá a cara da Jéssica, maninha. Tá a cara do pai, pô. Tá a cara do pai, pô. Ô, caralho. Cara do pai, pô. Tá não. Tá com o pai mesmo. Minha cara lá. Coisinha linda. Deixa aí, Vinha. Deixa aí, Vinha. Vai, Vinha. Deixa aí. Vai. Minha rapaziada aí, minha tropinha. Tamo junto. O Robertinho do gelo sempre. Valeu, Gustão. Valeu, valeu. Lembrando, lembrando, se quiser comprar uma roupinha, um shortinho bonitinho, jeans, dá aí o like, dá logo aí. J.A., pô. Pode ir lá. J.A. Deve ir lá. Prisário da Júlia. Ó, camisa de marca, tênis, buané, sunga, cunhaca, pode chamar um amigo. Chega lá, pô. J.A., tamo junto. Valeu, Gustão, meu parceiro. Tem um bom domingo aí, que essa garotinha é gostosa. Fala, turma. Quando que a gente vai gravar as musiquinhas novas? Naquelas batidas? Vem cá, Henrique. Vem cá, Henrique. Não, não tem jeito. Vem cá, Henrique. Tá gostoso desse, pô. Fala, vamos burotar quando? Amanhã? Dia de gravar amanhã. É o que quiser, pô. Eu e Henrique aqui amanhã. Se você quiser vir aqui na palha do São José, ver esse ícone aqui, dia de jogo, só burotar, 10 da manhã. E aí, Jorginho? 9, 10, 11 da manhã. Jogo acho que semana que vem é 11 de hora. Se você quiser vir aqui, ganhar um autógrafo na bunda desse cara aqui.